E por isso, eu quero dizer que, para conhecer os 24 processos do senhor Jair Bolsonaro, é preciso ir ler. E eu posso citar alguns aqui, que aliás são base de golpes. Ele está acusado, vou citar alguns, processos de milícias digitais, atos golpistas de 8 de janeiro, joias saudistas, fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, pandemia, vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais, rede de desinformação e urnas eletrônicas. São alguns deles. Uma palavra à deputada Jandira Fegales por cinco minutos. Sr. Presidente, primeiro, eu entendo que o plano de trabalho da senadora Elisiane é o plano mais os anexos. No entanto, eu compreendi o acordo que foi feito, e vou respeitar, porque acordo é acordo, que se baseou, inclusive, numa questão regimental. Eu também respeito o regimento, que é a necessidade de ter as 48 horas para todos os requerimentos, e por isso a necessidade de votá-los na próxima semana, para todos. E, por isso, o acordo também foi construído a partir da compreensão regimental da necessidade de nós todos termos conhecimento total de todos os requerimentos e cumprir o acordado. Então, nós votaremos o plano de trabalho da senadora Elisiane, que, na minha opinião, foi muito bem construído e, repito, um plano de trabalho extremamente bem construído, na medida em que ela reconhece um processo. Aliás, eu, por mim, até mais para trás, porque a questão democrática no Brasil esteve sob risco durante alguns anos aqui. E é importante dizer isto, porque eu ouvi muita coisa nesta comissão hoje, coisas, inclusive, desqualificadas, ouvimos palavras de baixo calão. Então, inclusive, eu queria aqui, inclusive, realçar, presidente, que todos nós aqui temos história. E eu quero dizer que, para me chamar de mentirosa, tenho que comer muito feijão, porque quem está saindo das fraldas agora não pode me chamar de mentirosa. Até porque quem me conhece sabe que eu não uso mentira e uso argumentos. E eu tenho história, tenho ideias e não me falta coragem para enfrentar qualquer debate neste parlamento. E, por isso, eu quero dizer que, para conhecer os 24 processos do senhor Jair Bolsonaro, é preciso ir ler. E eu posso citar alguns aqui, que, aliás, são base de golpes. Ele está acusado, vou citar alguns, processos de milícias digitais, atos golpistas de 8 de janeiro, joias saudistas, fraude em cartão de vacinação, apologia ao estupro, pandemia, vazamento de inquéritos, interferência na Polícia Federal, uso eleitoreiro de programas sociais, rede de desinformação e urnas eletrônicas. São alguns deles. Isso tudo aqui faz parte de um conjunto de inquéritos pelos quais o senhor Jair Bolsonaro hoje é réu. E, quando eu falei, é importante também que conheça a língua portuguesa. Porque uma frase que vem depois de uma vírgula se refere ao sujeito que vem imediatamente antes da vírgula. Então, quando eu falo, eu não estou mentindo. Eu estava falando claramente do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, quem sai de fralda neste momento, que chega aqui no Congresso Nacional, não tem estofo para me chamar de mentirosa, como foi falado aqui. Além disso, quero dizer, presidente, que aqui, nessa comissão, repito, não há governo e oposição a quem defende a democracia e quem é contra a democracia. Então, quando a gente realça, quando a gente realça, e eu não estou aqui brincando e não gosto de piadinha quando eu estou falando, quando a gente realça aqui o processo de desconstrução da democracia, a gente está falando de um processo antigo. Basta olhar o 7 de setembro de 2021. Basta olhar o que foi a apologia ao AI-5. Tem processo de cassação na comissão da Câmara por apologia ao AI-5 e a tortura. A gente fala aqui de quem fala com brilho nos olhos do brilhante Ustra, torturador. Nós não estamos brincando aqui de falar de democracia. Então, nós vamos investigar isso aqui com seriedade. Não é para fazer lacração, não é para fazer brincadeirinha, não é para interromper quem fala. Nós estamos falando aqui de falas íntegras e sérias de quem defende a democracia, de quem está num partido que já perdeu gente, que morreu defendendo a democracia. Nós estamos falando aqui de liberdade e democracia a sério. A senadora Lisiane buscou um processo de 30 de outubro para cá, que ainda é curto, senadora. Devia até ser mais longa essa apuração. Por isso, seu plano de trabalho é importante e nós temos que fazer o relatório e as oitivas a começar deste processo e não invertendo o processo. A gente não pode botar aqui quem não é investigado, quem não está indiciado e quem não está inquérito para começar a falar, inclusive ministro de Estado. Ministro de Estado tem que vir aqui convidado quando ele puder vir. e não é indiciado, não é investigado e não é ele o alvo da nossa investigação. Obrigada, presidente.